Outro dia eu falei que não nasci para ser presidente, descendo a lei em mim, quem nasceu está preso, respondendo o processo, ou sacando o vento. Eu lembro, 2003, eu estava na câmara, fiquei 28 anos lá dentro, o pessoal disse que, sem fazer nada, graças a Deus, se tivesse feito, estava preso uma hora dessa. Hoje, devo assinar aqui o nome da nova reitora. Já falei que é reitora, então já dei a dica quem é. Os outros são homens, eu agora sou homo-homem-fóbico. Um colega chegou para mim e falou, minha filha se envolveu com quem não presta. Eu perguntei para ele, qual é o teu circo de amizade? É comer churrasquinho de gato na esquina com ela toda noite? A Bahia de Angra pode ser sem a nossa Cancun. E digo mais, sem corporativismo ou sem bairrismo, é muito melhor do que aquela outra mais ao norte. Eu sei que muita gente já esteve lá, eu já passei por lá também. Mas na Bahia de Angra, a única recordação que eu tenho é uma multa. Uma pequena central hidrelétrica, empresário do Almirante de Vento. Leva-se, em média, 10 anos. É inadmissível uma licença durante o tempo todo. Um tempo atrás, me procurou um empresário de Paraná. E, em dado momento, eu perguntei para ele, desculpa a sinceridade. Por que eu, e não um parlamentar da tua região? Não, porque você parece que é meio maluco. Cada vez que a gente toca o dedo numa ferida, um exército de pessoas influentes se voltam contra mim. Lançam uma mentira a meu respeito. Daí eu falo que não é verdade. No dia seguinte, a imprensa fala que eu recuei. Pode rir à vontade. Quem vai daqui para Angra ou Paraty? Ela tem uns 30 radares, Rodovia Federal. 40 por hora é pela sua vida? Então nós temos que criminalizar aqui o Crivella. Porque na hora toda é 70 por hora. Quando nós nos desenvolvemos para valer em ciência, em tecnologia, em inovação, nunca. Já tivemos ministros lá no Ministério da Ciência e Tecnologia que não sabiam a diferença de lei da gravidade para gravidez. Quando eu falava durante as minhas andanças pelo Brasil, em inovação e grafeno, era vítima de chacota. Convido o inovação para ser vice, o grafeno para ser ministro. Gastei na minha campanha menos de um milhão de dólares. E assim mesmo, em doação, meu partido recebeu nove milhões de um bi e seiscentos para a campanha. Fico com a questão de não usar esse recurso. E de vez em quando nos acusa de ter laranja aqui no Rio de Janeiro. As três candidatas, laranja no Rio de Janeiro, cada uma recebeu mil e oitocentos reais. Para poder pagar o contador e prestar conta. Mas não bota o valor e eu sou dono de laranjal aqui no Rio de Janeiro. Não é minha área essa daqui, minha área é outra. Vai sair essa foto amanhã lá, né? Essa foto vai estar na capa dos jornais amanhã, né?